Se encontrou com os ministros da Previdência, Carlos Lupe, e do Desenvolvimento Social, Welton Dias. A equipe econômica do governo está fazendo um pente fino nos cadastros do Bolsa Família e da Previdência Social. Só com essas duas revisões, a expectativa do governo é economizar 16 bilhões de reais por ano. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, a Previdência de Trabalhadores do Setor Privado custou aos cofres públicos quase 905 bilhões de reais em 2023. Já o custo da Previdência das Forças Armadas foi de quase 59 bilhões de reais. O TCU calcula que cada beneficiário militar e nativo ou pensionista custou aos cofres públicos mais de 187 mil reais no ano passado, o que torna o sistema militar mais caro para a União, por pessoa, entre todas as Previdências. O grande desafio será conseguir convencer o presidente Lula a mexer no regime de Previdência Militar. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu ao presidente para que não revise as regras de aposentadoria das Forças Armadas e que um possível corte seja estendido também a outros setores, como o Judiciário. O corte na Previdência dos Militares estará sobre a mesa do presidente na próxima semana. Lula tem uma nova reunião com a equipe econômica, que vai apresentar as opções de cortes para reduzir as despesas do governo. As propostas vão desde a desvinculação do salário mínimo dos benefícios sociais a mudanças nos investimentos em saúde e educação, além da redução de benefícios fiscais. O governo tem até o fim de agosto para enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual, que planeja os gastos para o ano que vem. É isso.